Olá, boa noite a todos. Quarta-feira começa o mês de setembro, hoje é dia 1º. Veja os destaques aqui no 2ª edição. Surto de Delta confirmado. Variante infectou pelo menos 5 pessoas do Hospital Conceição. Outros 12 casos estão sendo investigados. Saiba como está a contaminação pelo coronavírus no nosso estado. Para onde ia o dinheiro? Senadores pedem investigação ao STF sobre destino de meio milhão de reais encontrados com o prefeito Gaúcho. O valor foi apreendido com Gilmar João Alba, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Já, já, os detalhes. Vandalismo no esporte. Torcedores gremistas foram detidos. Eles arremessaram pedras contra o ônibus dos jogadores. Veja as imagens lamentáveis em seguida. E uma correção. Vândalos com o uniforme do clube. O SBT Rio Grande, 2ª edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E nós começamos o programa de hoje falando do surto no Hospital Conceição. O Grupo Hospitalar confirmou mais 3 casos da variante Delta. Esse surto que atinge o hospital desde o começo do mês de agosto. Com esses casos, já são 5 pacientes confirmados com a Delta e esse número pode subir. Vamos conversar com a Nanda Miller, direto da redação, porque agora já é oficial, né, Nanda? Se sabe que o surto é, sim, da variante Delta, minha amiga. Boa noite. Boa noite, Shemali. Boa noite a quem nos acompanha. Pois é. Anteriormente havia confirmação de 2 casos da variante Delta. Agora, com esses novos 3 casos positivos, já são 5. E aí, de fato, esse surto tem a presença, sim, da variante Delta. Outros 12 casos estão em análise, mas a tendência é de que eles também acabem tendo resultado positivo para essa variante, que é muito mais contagiosa do que as anteriores. A gente vem tratando desse surto no Hospital Conceição desde o começo de agosto. Até agora foram 170 diagnósticos positivos. É um número realmente bastante alto. 96 casos de pacientes, os outros 74 de funcionários, um total de 27 mortes até agora. As mortes, Shemali, foram todas decorrentes de pacientes. Desses, 2 casos também já são confirmados como pacientes que estavam com a variante Delta do coronavírus. Outros 6 casos estão em análise. Se esses forem confirmados, já serão 8 mortes nesse surto decorrentes da variante Delta. Então, para fazer esse resumo, de 170 casos, 5 já confirmados para a variante Delta, mais 12 em análise. Do total de 27 mortes, Shemali, 2 já foram confirmadas como sendo decorrentes da variante Delta e outras 6 em análise. O ponto positivo disso tudo, se é que a gente pode falar dessa maneira, é que não há casos novos registrados desde ontem. Vamos ouvir. De ontem para hoje, não houve surgimento de casos novos. Porém, estamos ainda com 6 casos na UTI, aguardando, então, a evolução desses casos, que estão em tratamento intensivo. E a maioria já teve alta. Nós tivemos 41 casos com alta hospitalar. Shemali, se de um lado a gente tem essa notícia, que é um pouquinho mais reconfortante, no grupo hospitalar Conceição, já no hospital de clínicas, ao oposto, porque dois surtos foram confirmados hoje pela instituição. Um em uma ala destinada à internação de pacientes e outro em uma creche, que funciona em um prédio anexo ao hospital de clínicas. Nesse caso da internação hospitalar, temos aí 4 funcionários e 6 pacientes contaminados. Um desses pacientes, uma senhora que já tratava de uma doença crônica em estado grave, acabou falecendo. Não se tem a confirmação ainda se se trata ou não da variante delta. No caso da creche, são 6 casos positivos. Nenhuma criança, 2 mães e 4 funcionárias. Por medida de precaução, essa turma onde foram identificados os casos positivos foi suspensa. Tá certo, Ananda. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre vacinação, sobre os assuntos da pandemia. Pela velocidade da contaminação já se suspeitava da variante delta e foi confirmada hoje lá no hospital Conceição. Um ponto positivo é que não houve novas contaminações nas últimas 24 horas. E a gente volta a falar hoje sobre as consequências da pandemia para a saúde mental das pessoas. Vocês vão ver na reportagem da Gabriela Lerina. Reparem se vocês aí de casa se identificam com algum dos sintomas. Dá uma olhada. Recém-formada em arquitetura, Romana tinha planejado o começo da carreira. Só não contava ficar isolada em casa por 6 meses. Sem poder ver meus amigos, meus familiares próximos, me deixou muito ansiosa. Acabei desenvolvendo uma doença psicossomática, uma alergia na pele, mas tudo passou. É um sentimento compartilhado por muita gente. Uma pesquisa inédita feita pela empresa Inteligência em Pesquisa e Consultoria, a pedido da Pfizer Brasil, afirmou que quase 80% das pessoas que participaram do estudo tiveram a saúde mental afetada por causa da pandemia. E não foi só por medo de ficar doente. A maioria se viu sem ânimo de seguir em frente quando precisou pensar na situação financeira ou no acúmulo de dívidas. Os sintomas mais comuns relatados foram tristeza, insônia, irritação, angústia ou medo, além de crises de choro. E 30% dos entrevistados disseram ter procurado ajuda médica. O João é um deles. Acostumado a provocar risadas como roteirista de comédia, ele se viu numa profunda crise de ansiedade depois de perder o emprego. O estresse era tão grande que eu perdi os movimentos nos meus pés. Tipo, do meu pé direito. Meu pé direito ele não mexia. Meu pé direito ele tinha tirado férias. Aos 24 anos, ele faz parte do grupo que mais sofreu. Os jovens. Segundo a pesquisa, metade deles considerou que estava com a saúde mental ruim. Ou muito ruim. Esta psiquiatra lembra ainda dos idosos. Para quem a maior queixa é a solidão. Qualquer pessoa, e nos idosos mais ainda, que fique isolada, que não tenha relações significativas, que não tenha contato social, que não converse com pessoas, que não tenha apoio mútuo, tem muito maior chance de ter depressão, de ter ansiedade e a mortalidade é maior também. O setembro amarelo começa hoje, né gente? O mês de conscientização às doenças emocionais, psicológicas. É bom sempre a gente ficar atento a isso e buscar especialistas para um possível tratamento. Agora a gente vai falar de violência, de quebra-quebra, hoje à tarde em Porto Alegre, porque o batalhão de choque da Brigada Militar precisou conter os ânimos de dezenas de vândalos usando o uniforme do Grêmio, hoje no centro de treinamento do clube. Os protestos contra os jogadores e a campanha do time no Brasileiro passaram de todos os limites. Enquanto a gente vê as imagens, eu vou acionar Glauco Pazza, porque todos ficaram realmente surpresos com esse protesto, essa violência, né Glauco? Isso aí não combina com o futebol, né meu amigo? Boa noite. Boa noite, Chamário. Boa noite a todos. Olha, é lamentável quando a gente vê e tem que relatar fatos como este em pleno 2021, sabendo que isso não vai resolver nada. O fato e a consequência, Chamário. O fato é que torcedores se aglomeraram no portão do CT na entrada dos jogadores, lembrando que os jogadores estavam de folga desde o último jogo, no sábado, e voltaram as atividades hoje, vieram de ônibus para o CT e aí a torcida estava esperando. Só que havia o seguinte, ó, a torcida do Grêmio, um grupo de torcedores, havia condenado, inclusive pela internet, que iria fazer essa manifestação. A Brigada Militar já sabia disso e fez plantão lá, para evitar qualquer tipo de problema. Um detalhe, era para ser protesto pacífico, mas o que aconteceu? Bom, pedras jogadas no ônibus, foguetório, pedras jogadas para dentro do CT, inclusive atingindo carros, o prejuízo foi enorme, quatro torcedores, se é que dá para chamar assim, detidos. Porque eles são vândalos, essa é que é a verdade, né, Chamário? E logo depois deste episódio lamentável, o Rafinha, que é uma das lideranças da equipe do Grêmio, deu uma entrevista, falou em entrevista coletiva e disse o que os jogadores pensam a respeito dessa manifestação de parte da torcida. Vamos ver. O torcedor tem todo o direito de cobrar, de não estar contente com o resultado, às vezes xinga, pode falar o que quiser, quer vaiar, quer cobrar, xingar os jogadores, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que começam a partir para o outro lado, que é o lado de tacar pedra, atacar fogo de artifício, no caso hoje quebraram o vidro de dois casos, de duas tias da gente da cozinha, de outros funcionários do clube, isso aí foge já da legitimidade. É, o que ele falou aí, a gente reforça aqui, ó, carros de funcionários do Grêmio, de funcionários da cozinha, segurança, uma caixa d'água foi danificada, o ônibus, logicamente, placas de energia solar, quer dizer, um grande prejuízo financeiro, ninguém ficou ferido. Como eu disse antes, a Brigada Militar deteve quatro desses torcedores aí, e o presidente do Grêmio disse o seguinte, a gente vai punir sim, porque não são torcedores, são vândalos. A manifestação do Grêmio veio em nota oficial e depois o presidente Romildo Bousan também disse que o Grêmio vai tomar providências em relação a esses torcedores. Lembrando que o Tricolor só volta a campo no próximo dia 12 contra o Ceará, porque o jogo contra o Atlético Mineiro acabou sendo transferido, jogadores do Atlético convocados, enfim, a CBF resolveu transferir a rodada e, portanto, o próximo jogo do Grêmio é só no dia 12. E durma-se com o barulho desses. Uma semana em que o Maicon foi embora, agora é essa confusão, o Grêmio que está na zona de rebaixamento, chamado. Lauco, não tem como dormir, né, com um baita problemão desse, agora espero que a promessa, o compromisso do presidente Romildo seja cumprido. Tire a autonomia que muitas torcidas organizadas têm dentro do clube, inclusive com conselheiros, né, participação de votos. Aliás, essa mesma torcida, não vou citar o nome, está ali explícito, né, elegeu um deputado estadual. Eu queria saber a opinião desse deputado. O SBT está aberto aqui, deputado, para se manifestar sobre isso. O gaúcho da geral foi eleito com muito apoio dos grêmistas e está lá na Assembleia, agora está aí, ó, está aí a torcida. Isso é feio, gente. Isso mancha uma imagem de uma torcida organizada que lembra futebol, que lembra, como o nome diz, organização. Agora, dentro dessa organização, sempre tem vândalos, né, sempre tem vândalos. E a área de inteligência da Brigada fez o certo, já sabia dessa preparação toda e colocou ali de prontidão. Tomara que tenha seguro, né, para os carros, para os veículos, dos funcionários, que ganham um salário muito inferior aos dos jogadores. Rafinha está com a razão, o protesto é válido, agora tudo que remete à violência tem que ser condenado e tem que ser punido, Glauco Paz. Guardemos aí os próximos acontecimentos. Manhã, 11h30, no SBT Rio Grande, com a Lucoma e Glauco Paz. Valeu, Glauco, pela participação. A gente fica até assim, ó, isso não combina com o futebol, gente. Não combina de uma vez por todas. Está na hora, dos dois lados. Aqui no Colorado tem também torcida organizada, travestida de torcida organizada, que não é. Não é. É uma organização de um outro tipo, que não combina com o futebol, combina com as páginas policiais. E olha, uma produção diferente. Falando em página policial, né, gente? Uma produção diferente num sítio em Sapiranga. Podiam plantar batatas, aipim, mas não. Plantavam maconha. Quase meia tonelada apreendida é o destaque inicial do nosso Giro de Notícias. A droga já cortada, empacotada e pronta para ser comercializada foi apreendida na tarde desta terça-feira pelo Denarque. A polícia recebeu informações de que a maconha estaria sendo vendida em Novo Hamburgo e de lá deslocou para Sapiranga, onde fica o sítio. No local foram encontrados 408 quilos do produto. Um homem foi preso em flagrante. A droga seria distribuída na região metropolitana. Dois homens foram presos nesta manhã após escalar em nove andares para pichar um prédio na região central de Porto Alegre. Antes de serem pegos, eles invadiram o edifício, arrombaram salas em cinco andares e tentaram fugir da segurança. A dupla foi encontrada em um terraço que se encontra no prédio vizinho. Eles foram encaminhados para registro da ocorrência, assinaram o termo circunstanciado e foram liberados. Uma idosa foi atropelada na tarde de ontem em Camacuã, no sul do estado. Pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança, o campo de visão da vítima estava prejudicado por conta de um veículo estacionado. Como a idosa caminhava rápido, a distração foi suficiente para que ela fosse atingida. Populares disseram que ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao hospital Nossa Senhora Aparecida. O menino de 13 anos foi estuprado dentro de casa, em Caxias do Sul. De acordo com a ocorrência, o homem de 24 anos era conhecido da família e teria pedido para ficar com eles até conseguir emprego na cidade. Ele foi acolhido e, na manhã de ontem, aproveitou a ausência dos adultos para trancar o menino em um quarto e estuprá-lo. Ao voltar para casa, a mãe percebeu o comportamento do garoto e perguntou o que estava acontecendo. Quando ele contou sobre o ataque, os pais da vítima trancaram o homem dentro da casa e chamaram a Brigada Militar. Um exame de corpo de delito comprovou o abuso. O homem foi preso em flagrante. Sobre os pichadores, ninguém aguenta mais. Está na hora de uma legislação mais forte, mais contundente. Assinar um TC na delegacia e ser liberado é a sensação do não dar nada. Tem que fazer no mínimo limpar com a língua para saber que realmente é coisa errada. Ontem eu disse aqui que tinha um cheirinho de ilegalidade nessa história para não dizer coisa pior. Vocês lembram da notícia? Trouxemos ontem, o prefeito de Serro Grande do Sul foi pego no aeroporto de Congonhas com mais de meio milhão de reais dentro da bagagem de mão. Ele disse que não sabia de onde saiu o dinheiro, chegou a se atrapalhar com as cifras. Parece que tem uma explicação para esse troquinho. E é uma explicação que começa lá em Brasília, né, Nanda? Que história é essa? Pois é, chamar ele lá em Brasília, na CPI da Covid, para ser mais precisa. E não, a gente não está confundindo as pautas, não. Conforme as informações que chegaram agora, o senador Humberto Costa pediu que o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, encaminhasse um pedido de investigação ao STF contra o prefeito Gilmar João Alba, justamente porque esse montante, esse meio milhão de reais, seria destinado, chamar ele, a financiar os atos, as manifestações, do dia 7 de setembro. Essas manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro. Dessa forma, o dinheiro estaria sendo encaminhado para Brasília de uma maneira ilícita. Essa é a suspeita dos senadores que agora fizeram esse pedido e devem realizar o encaminhamento formal ao STF para que seja, de fato, investigada a origem dessa quantia. Meio milhão de reais que estava aí acomodada em caixas dentro da bagagem de mão que o prefeito levava. Ele estava em Congonhas, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e iria pegar um voo fretado até Brasília. Conforme o senador Renan Calheiros, que também integra a comissão, existe uma suspeita por parte dos parlamentares de que o prefeito de Serro Grande do Sul, uma cidade de 12 mil habitantes aqui do Rio Grande do Sul, distante 120 quilômetros da capital, esteja aí participando dessa organização dos atos em todo o país. Tá certo, Ananda Mili. Obrigado pelas informações. Está aí Gilmar. Prefeito Gilmar, o canal está aberto. Responda aos nossos pedidos de explicação de loucura. O país já está repleto. Tem um bando de louco na política e isso está demais. E não é torcedor do Corinthians, não, viu? É na política mesmo. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, as novas etapas da campanha de vacinação contra a Covid aqui no nosso Estado. A gente volta já, já. Voltamos com o 2ª edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, gente, estamos entrando em setembro, o mês que se aborda muito a saúde mental. Talvez nunca tenha sido tão necessário cuidar dela, não é mesmo? Pois a IBCM pode te ajudar com isso. O plano de saúde da IBCM conta com terapias diversas e sem coparticipação, o que é bastante difícil de encontrar em outros planos, viu? Além disso, oferece diversas especialidades médicas, além de odontologia, terapia e fisioterapia. E para você poder cuidar da família toda, o valor não muda de acordo com a idade. Tudo pensando em sua saúde e tranquilidade. Aproveite e chame a IBCM no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que logo, logo, eles retornarão a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E agora o esporte paralímpico. A nadadora Maria Carolina Santiago, formada aqui no Grêmio Náutico União, encerrou a participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio com cinco medalhas e um feito inédito na natação. Três medalhas de ouro em uma mesma edição nos Jogos Paralímpicos. Ninguém tinha esta marca na natação até agora. Carol Santiago marcou com êxito a estreia nos Jogos, conquistando não apenas o ouro, mas também a prata e o bronze. Pernambucana, a nadadora escolheu o Grêmio Náutico União em Porto Alegre para representar. E deu certo. Ela e a colega Suzana mandaram um recado para a torcida. Eu estou muito feliz, realmente, com os resultados. Eu tenho que agradecer muito ao Grêmio Náutico União, a todas as mensagens que eu tenho recebido do pessoal aí. É incrível, né, Su? É incrível. A energia boa. A gente sempre comenta que a gente sente assim como se estivesse em casa, né? Então a gente quer agradecer muito o apoio de todos vocês e dizer que vocês são muito importantes para a gente. Com 36 anos, Carol é portadora da síndrome de Morning Glory, que reduz o campo de visão. Praticou natação convencional até o ano de 2018, quando migrou para o esporte paralímpico. A nadadora se classificou para Tóquio após quebrar um recorde no Mundial de Natação estilo 50 metros livre. Parabéns para as gurias. E olha só, gente, que boa notícia. No mês de agosto, nosso estado registrou o menor número de mortes relacionadas à Covid desde junho do ano passado. E vai começar um novo plano de vacinação. Vamos entender com a Nanda Miller na redação. E aí, Nanda? Jamal, são três etapas. A primeira é buscar os atrasadinhos, aqueles com 18 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose. Na sequência, a partir de 15 de setembro, a ideia é aplicar a terceira dose, a dose de reforço, para a população com 70 anos ou mais e também os imunossuprimidos. Na sequência, aí sim, é a hora de vacinar os adolescentes com menos de 18 anos, mas para isso, é preciso aguardar uma nova remessa de vacinas, porque agora a prioridade é a D2, a segunda dose. É etapas bem importantes, né? É preciso fazer essa busca ativa. A nossa meta, gente, é 100% da população gaúcha e brasileira vacinada para a gente vencer a Covid de uma vez por todas. Valeu, Ananda. Valeu para vocês que estão nos acompanhando aqui. Obrigado pela companhia nessa noite de quarta-feira. Na sequência, vem o SBT Brasil. Amanhã a gente volta às 7h20 da noite. Antes, 11h30, tem o SBT Rio Grande. Tchau, tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri